Música Boa noite pra você que está em casa Nós estamos aqui nesta noite super agradável Nem muito quente, nem muito fria Ideal para a prática do esporte Meu Deus, que beleza Esporte bretão, hein? Essa é antiga A torcida está fazendo a sua festa Cantando, apoiando sem parar Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante Este estádio é o cenário perfeito Para os jogadores desfilarem todo o seu futebol Ah, e a partida já começou, hein? Estica lá na frente A posição é boa É agora Passou, vem a batida Gol Esse não tinha como perder Foi só empurrar pra rede Quem sabe faz a hora E esse cara sabe Está no lugar certo Na hora certa Com a bola certa Tudo certo Com a defesa certa Para deixá-lo livre assim E o resultado é líquido e certo É gol Começaram muito bem hoje Chegou bem Recuperou a bola Que beleza, hein? Prefiro jogar pra trás A defesa conseguiu afastar Ele viu uma boa opção na frente Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Vem o passe Mandou a bola direto para o ataque O time conseguiu o contra-ataque Chega por baixo Entraram com tudo no rapaz É falta Fica registrado um cartão amarelo Para ele E por aquela jogada violenta de antes Ele tira a bola De qualquer maneira dali É lateral Imagina só se ele fura essa bola Boa bola Boa bola Chegou na hora certa Tomaram a bola E já podem sair para o ataque Opa! Que beleza Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Recuperaram a bola Recuperaram a bola e partiram para o ataque E ele perdeu o domínio da bola Lá vem ele pela esquerda Lá vem ele pela esquerda De primeira Essa não chegou nem a assustar Milton se pegasse na veia e ia ser um golaço Pois é né Boa bola Pode dar certo Que beleza hein Para quem será que era o pa... Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa O ataque fez a diferença na frente Mas foi o meu campo Fundamental na criação e na... 1 a 0 Vamos ver o que acontece no segundo tempo A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa Esse negócio de segurar o resultado Fechar a casinha não me agrada muito não Esse papo de retranca Tem que ser usado com inteligência Chutou! Ele roubou bem a bola Mas não conseguiu marcar Cobrou mal o tiro de meta hein Deu a bola de graça para o adversário A posição é boa Ele vai continuar tendo problemas Se continuar jogando só de costas para o gol A defesa não está deixando o cara dominar e girar para finalizar Se passa seria perigo hein Mas não passou Já recuperaram a bola Vão tentar de novo Bola enfiada entre a marcação Essa bola passou hein Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol Fez o passe Pela roubada Meteu ali por entre os adversários É não tem o que fazer né Está perdendo o jogo Tem que atacar Está certo Mauro Tem que partir para cima Não tem mais muito jogo pela frente Modestamente se a gente concorda Só pode estar certo mesmo Tô contigo A bola enfiada ali no meio Bola por cima Para a ponta Boa corrida Ele não pensou duas vezes e entrou na frente Dá para ver quando o cara sabe o que faz né A batida Para fora Da série O cara conseguiu fazer o mais difícil Que era perder o gol Chegou a hora da substituição O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática O time está fazendo o que pode Não dá para pedir muito mais do que isso não É o que eles podem fazer Tentou um companheiro mais adiantado Se movimentou bem demais Boa atuação da defesa Meteu pelo alto Opa Que beleza Está indo para o gol Não tem muito tempo sobrando E quando sobra uma bola É o que aconteceu Nada A metida de bola Limpou todo mundo Agora é só fazer Lá vem a batida Ele consegue afastar A bola na hora certa Meteu ali pela direita Vai meter para o gol Fez o simples E afastou o perigo Afastou o perigo Lá vem ele de novo Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida Quem não viu o jogo Não acredita que esse 1x0 Resolveu o problema Milton Foi a vitória da cautela O time foi lá Conseguiu a vantagem ainda no primeiro tempo E depois ficou cozinhando o jogo É bonito Mas valeu pela vitória Está encerrada a cobertura desta noite Os meus sinceros agradecimentos Ao colega Mauro Betti E aos telespectadores Que nos assistiram aí em casa Até a próxima Muito obrigado É um prazer de ofício estar contigo Milton